Música Fala galera, Player 1 está na área Eu vou jogar aqui Sonic 2 Então galera, eu vou jogar aqui no... Que eu já zerei já Porque aí eu não fico correndo a craje de esmeralda do caos Vocês nunca me viram correndo a craje de esmeralda Bora lá Música 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 Boa, o Sonic é muito rápido Mano, isso é gargou fast Olha, nem um minuto sem anéis Pegue sociedade Segundo ato Filha da mãe, macaquinho desgraçado Mano, essa é a diferença entre o Sonic Clássico daqui e o do Sonic Generations Eita, não é isso? Ih, eu esqueci que eu tinha sido o Esmeralda do Caos Faz mal aí, gente Eu queria zerar sem me transformar, mas... É isso, né? Pegue Bora lá Salvamos aqui os... os flicks e os... esquilinhos É... Eita, nois Ei, galera, essa é a minha fase favorita em todo jogo Mano, vocês não tem noção de como eu gosto dessa fase Mano, eu jogo essa fase deixe pequeno, véi Mano, eu tô sentindo muita memória agora Véi, todo mundo odeia essa fase Eu sou a única pessoa que... Mano, isso é muito irritante O bicho se quer essa arma só E eu não quero apertar o botão de pular Que eu já tô no ar, essa merda Me deixa curtir aqui e me complente em paz, Sonic Bicho chato Filho da mãe Posso nem curtir aqui e me complente Ei, galera Sem querer o celular cortou o vídeo Aí... Eu... Cheguei na Aquatic Run Aí, tá certo Mas... Vou ficar por aqui Minha energia já acabou Não parei aí de ter vontade Mas é isso Quando for meu próximo vídeo Ou eu jogo Crash Ou eu faço derrotando Eggman na Chemical Plant e na Aquatic Run Zone Mas é isso Valeu E... Fui!